O Silva falou uma coisa aqui que é muito real, olha isso daqui. O problema maior é que, infelizmente, a ronda dita as regras do mercado vai impulsionar aumentos de outras marcas, serão testes de resiliência para a bajagem. Cara, o Silva falou um ponto que é crucial. A bajagem hoje, a bajagem... Por isso que os rondeiros ficam loucos comigo, os rondeiros ficam loucos. Eles falam assim, se é bajageiro. Meu amigo, se for para defender uma empresa que mantém o preço, mesmo trazendo um formato CKD, consegue manter preço aqui no Brasil, você pode me chamar do que você quiser. Mas é uma marca que entrega uma moto de 40 cavalos, muito superior à Saara. Ah, mas a Saara é puro-sangue. Caguí, caguí que é puro-sangue. Isso aqui, o puro-sangue está nisso aqui. Isso aqui que é o puro-sangue para mim e para muitos consumidores. Você entendeu? E outra, vou mostrar mais uma coisa aqui para vocês, que olha só como que a bajagem está sendo um fator decisivo aqui no Brasil, principalmente agora, depois desse preço aí. Olha isso daqui. Olha para isso daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria do Terra. Foi publicado ontem. Olha isso aqui, gente. Vem comigo. Vem comigo aqui. Olha isso aqui. A bajagem dominar 400 eleita entre as Trail no moto de ouro. Assim, Trail é... Bom, enfim, vamos lá. E vamos lá. Apesar de ter um pouco menos de um ano de presença no Brasil, a bajagem é uma das marcas que vem se destacando em nosso mercado. Tanto que a marca já anunciou que um ano que vem sai a fábrica própria, com previsão de inauguração para o segundo semestre. E a gigante indiana estreou em grande estilo no moto de ouro. Tradicional premiação promovida por motociclismo, que conta com votos dos eleitores para eleger as melhores marcas e motocicletas do país. É isso mesmo. O nosso prêmio usa a opinião popular como um importante termômetro para poder reconhecer as motos e fabricantes de maior destaque no país. Aí, eu te pergunto, você vai aceitar pagar isso aqui para dar uma... Deixa eu só pegar aqui de novo. Você vai aceitar pagar 27 mil, 29 mil, numa moto de 25 cavalos, é Trail, beleza. Mas olha isso aqui, a moto acabou de chegar. Já chegou ganhando prêmio. Nesse sentido, o principal expoente da bajagem no mercado brasileiro é a Dominar 400, modelo que se destaca por oferecer um interessante custo-benefício. Isso aqui é custo-benefício de verdade. Isso daqui. O modelo da bajagem é um dos mais equipados na sua faixa de cilindrada, trazendo em seu pacote itens como para-brisa, protetor de mão, motor de spoiler e tomada USB, suporte para GPS, CC bar para garupa, estão no pacote. Isso aqui já vem de fábrica a 25 mil reais. 25 mil reais. Protetor de motor, bolha, protetor para as mãos, full LED, os baralho. A moto é completa, potente. Aí vem a Honda, com essa cara de pau, mostrar uma Saara por 29 mil, quase, 29 mil praticamente, de PPS. Uma moto que é uma XRI, atualizada. A moto é boa, não estou falando que a moto é ruim, mas a moto é boa. Agora, olha a Dominar, gente. Olha isso. Olha isso aqui. O alto desempenho também foi incluso na Bajal Dominar 400, graças ao seu motor monocilíndrico de 373,3 cilindrada, DOHC, 4 valos, com sistema de ignição de 3 velas e reenvegeração líquida, capaz de render 40 cavalos e 3,57 kg de torque e potência máxima, respectivamente. Entendeu? Então, isso daqui, isso daqui, que é complicado, quando o assunto é mercado brasileiro. É muito complicado, é muito complicado, porque a Bajal, por se limitar ainda em poucas regiões no Brasil, a Honda impera. A Honda, ela sabe que ela vai vender essa moto, sabe que vai ter mercado para ela, sabe que ela vai colocar o preço que ela quiser e vai vender. Entendeu? Ano que vem também, bem lembrado, Fernando, ano que vem, temos mais motos chegando aqui no Brasil. Tem, agora, já começou a entrar em teste, uma 400 nova da Triumph, outra 400 que está em teste, que, com certeza, no futuro, está para vir para o Brasil. Olha aqui no site Rushlane. Esse aqui é o teste que foi flagrado. Os caras já estão andando com uma outra marca também, que está para vir. Teste localizado Triumph Turkstone. Não sei lá se é assim que fala, 400, com carenagem baseada na velocidade de 400. Está uma merda esse design? Está, concordo. Outra moto. Isso aqui não é o design final, pelo que fiquei sabendo, tá? Essa carenagem, assim, parece que não é o design final. Eles ainda estão trabalhando em cima disso. Então, o que acontece? O ano que vem, tem mais moto chegando. Por isso que eu falo para vocês, espera. Espera. Não cai nesse chaveco de ágio. Não cai nessa palhaçada. É muito fácil. Eu podia muito bem aqui falar, gente, o preço é esse, viu? Valeu, tamo junto. Ah, o preço ficou um pouquinho cagadinho. Dane-se. Obrigado, pessoal. Assiste aí e deixa o like. Não. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que falar em cima. Gente, está caro. Eu vou ter que chamar o gato. Vamos chamar o gato de novo? Aqui, ó. Vamos chamar o gato, tá? Eu convido você, que está sentado no seu sofá, aumenta o volume da televisão agora. Canta junto comigo, vai. Um coro, um coro agora. Canta junto comigo, gente. Vamos cantar junto aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é por rondeiro, o por rondeiro que tem grana, né? Que fala, né? Não, quem tem dinheiro, compra. Quem não tem, critica aí, ó. Tá? Mais uma vez, o gato, a emoção do seu talento. Eu até decorei a letra já da música. Não estou aguentando mais ouvir o mantra chinês. Não estou aguentando mais ouvir o mantra chinês. Não estou aguentando mais ouvir o mantra chinês. Não estou aguentando mais ouvir o mantra chinês.